Eu vou embora, eu não vou te saltar, ou o atorzinho vai dizer, não, eu não vou te matar. O que o diabo vai fazer? O diabo vai fazer o trabalho dele. E nós, o que nós temos feito? Nós temos que lutar, nós temos que ser guerreiros, nós temos que funcionar heróis dessa última geração. Porque a palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus está lutando. E ele vai buscar o quê? Uma igreja forte, não uma igreja bem lançada. A igreja não sai poder, está uma igreja forte, uma igreja que luta. Uma igreja de guerreiros, de heróis. Vamos funcionar, em nome de Jesus, heróis para ser. Não vamos nos preocupar se nós vamos ser juliados, se nós vamos ser desprezados. Se tiver desprezado, lembra da promessa de Deus. Lembra das promessas. Esses aqui, Moisés, Noé, Abraão, eles sofreram, sofreram, mas eles tinham a certeza de que Deus ia trazer algo a eles. Eles tinham certeza da recompensa. Às vezes, a nossa recompensa não é aqui. O mundo o que que pega? Ah, você vai fazer isso para você ganhar isso nesse mundo. Não, a nossa recompensa é a Pátria. É a Pátria Celestial. Eles perem vinadas para uma terra prometida. Para uma terra onde o Senhor Jesus estaria enxugando todas as nossas lágrimas, tirando toda a nossa tristeza. Essa era a Pátria que eles corriam. E nós temos que ter essa Pátria. Nós temos que ter esse objetivo de buscar a Pátria dos céus, de buscar a recompensa que tem do Senhor, a promessa que o Senhor nos fez. Todo herói tem uma recompensa. Quando você ganha alguma coisa, você luta, você recebe o prêmio. E qual é o nosso prêmio? É a nossa salvação. Nós temos que lutar. Foi o que o Pátria disse no início do culto. Se nós vamos lutar, se nós vamos perseverar, nós vamos ficar. E nós não vamos ser heróis, nós vamos ser os derrotados. Mas nós temos que lutar, perseverar, mesmo o dia de frio, de chuva, o dia que o pastor não tiver, o dia que não tiver grupo de louvor, o dia que não tiver, venha. Você vai fazer essa parte que Deus vai olhar para você e vai lutar. Vem o nome de Jesus. Creia nisso. Não pelas pessoas, mas pelo Senhor Jesus. Amém? Eu sei que eu posso conter aquele...